OURO SANGRENTO CAPÍTULO 4 Quando deixou o rancho, Roy pensou inicialmente em sumir daquela região. Mas havia algo que o incomodava por isso, cedendo ao apelo da encrenca que vinha sempre ao seu encontro, rumou para Vinslov. Quando chegou, já era noite. Procurou uma pensão onde ficar. Jantou, depois resolveu ir até o Moonlight Salon, o mais perigoso de toda a região. O balcão ficava de frente para a porta, na parede dos fundos. As mesas de jogo espalhavam-se pelo salão. Ele foi pedir um uísque. O bartender serviu-o. Ele tomou de um só gole, depois jogou uma moeda sobre a madeira. Virou-se e olhou os homens que jogavam. Resolveu arriscar sua sorte. Estava ficando sem dinheiro, por isso nada melhor do que ganhar alguma coisa. Antes de mais nada, sondou o ambiente. Viu um homenzinho vestido como um janota. Tinha cabelos longos e jogava calculando as apostas. Aquilo parecia dar resultado, pois ele ganhava invariavelmente. Roy decidiu seguir o jogo dele e apostar nos mesmos números. Se ganhasse, o dinheiro viria bem a calhar. Quando ia apostar, percebeu que dois homens ao lado do jogador haviam tomado a mesma decisão. Aborrecido por ser seguido constantemente no jogo, ele esperou a roleta ser girada e inesperadamente trocou de número. Novamente a sorte o privilegiou e ele ganhou para desagrado dos dois homens que se olharam enfurecidos. O croupier pagou a aposta ganhadora. O homenzinho começou a recolher as fichas. Um dos homens segurou-o pelo pulso. Você nos enganou. Fez com que jogássemos no número errado. Mudei de ideia no último momento, apenas isso, disse o jogador. Seja como for, vai nos pagar o prejuízo. Você jogou e se deu mal, parceiro, falou Roy, contornando a mesa e encarando o homem que tentava juntar as fichas da mesa. Por que se mente onde não é chamado? Perguntou o homem com cara de poucos amigos. Não gosto de gente encrinqueira, afirmou Roy. Encrinqueiro. Já verá quem é o encrinqueiro aqui. Vou lhe mostrar o que faço com quem se mete em meus assuntos. Roy permaneceu na defensiva, esperando o ataque. No momento exato ele se esquivou do punho que vinha em sua direção, e em resposta, acertou o nó dos dedos violentamente no queixo de seu agressor. O homem foi jogado para trás como se tivesse levado um coice de um cavalo selvagem. Seu amigo tentou ajudá-lo, apanhando uma cadeira e erguendo-a para atingir as costas do vaqueiro. Uma das garotas do salão gritou, alertando-o. Ele se virou a tempo de se desviar. A cadeira arrebentou-se na mesa de jogo. Roy enfiou a ponta da bota nas costelas do homem. Ele gemeu e se dobrou, caindo de joelhos diante do vaqueiro. O primeiro dele se erguia, ainda aturdido, e tentava sacar a arma. Roy se antecipou, mirando seu colte entre os olhos do outro, tirando-lhe toda a vontade de sacar. É melhor dar o fora, parceiro. Gente da sua laia me deixa nervoso e com cócegas no dedo, avisou. Praguejando e jurando vingança os dois se levantaram, e apoiando-se um no outro, deixaram o estabelecimento. Você é muito valente, rapaz, disse-lhe agradecido o homenzinho. Se eu fosse tão jovem e tão forte como você, juro como limparia o mundo desses aproveitadores. Seria um trabalho muito nobre, senhor, mas muito difícil. Duvido que conseguisse dar cabo de todos eles. Enquanto falavam, entrou no salão um homem corpulento com o rosto marcado por uma profunda cicatriz. O dono do estabelecimento foi ao seu encontro. Ali está um que merecia mil vezes a forca, disse o jogador, disfarçadamente. Roy olhou naquela direção. O grandalhão conversava com o dono do salão, que logo em seguida foi ao encontro de Roy. Meu rapaz, importa-se de aceitar um trago do cavaleiro que acaba de chegar? Roy olhou para o homenzinho, que fez uma careta de desagrado. Está bem, concordou Roy, intrigado com o convite. Foi até lá. O grandalhão chamava-se Steve's. Soube que lidou facilmente com dois malandros aqui, ainda há pouco. Sei também que foi expulso do rancho onde trabalhava. Está à procura de trabalho? Ofereceu o grandalhão. Se for rentável. Fique por aí, eu procuro, disse o grandão. Roy retornou em seguida para junto do homenzinho. Pensei que fossem brigar. Aquele grandão é amigo dos dois homens que você expulsou daqui. As coisas nem sempre precisam ser resolvidas com violência, falou Roy. Concordo com você. Na verdade, detesto violência. Ela sempre tira a minha concentração e muda a minha sorte, disse o homenzinho e estava com a razão. A partir daquele momento, sua sorte sumiu como por encanto e seu temperamento antes calmo mudou-se da mesma maneira. Fez uma série de apostas seguidas, perdendo todas. Maldição! Gritava ele quando a bola não parava no número apostado. Para mim chega! Eu já vou, disse ele, irritado, afastando-se. Roy continuou jogando, já que a sorte o favorecia. Após ter ganho dólares suficientes para alguns dias, deixou a mesa e foi para a pensão descansar. Na manhã seguinte, após o desjejum, quando saiu para andar pela cidade, encontrou o homenzinho no alto de um palanque de madeira improvisado na traseira de uma carroça. Um grupo de pessoas o ouvia com interesse. Senhoras, senhores, rapazes e senhoritas, agora vou lhes oferecer um produto maravilhoso. Algo excepcional. Essa pomada foi elaborada por abnegados homens de ciência, que trabalham incansavelmente para o bem da humanidade. Com ela estarão protegidos de mordidas de cobras-aranhas. Roy sorriu. Aproveitou para levar sua égua até o ferreiro para fixar novas ferraduras. Enquanto esperava, viu Frank Stevens, o grandalhão, passando juntos e entrando numa casa logo à frente. Quem mora ali? Indagou ao ferreiro. Normalmente fica desocupada, à disposição do juiz itinerante. Pelo que sei, ele está lá hoje. Roy ficou intrigado com tudo aquilo. Quando Linda ficou pronta, finalmente levou-a para o estábulo, mandou escová-la e dar-lhe uma ração extra de aveia. Em seguida foi para a pensão almoçar. Assim que se acomodou, viu o homenzinho entrar e procurar uma mesa livre. Com um aceno de mão, Roy convidou-o para se juntar a ele. O homenzinho agradeceu e se sentou, com um sorriso cansado nos lábios. Como foram os lucros hoje? Indagou Roy. Não me incômodo com os lucros, respondeu ele. Faço isso apenas para me divertir e viajar pelo país. O país é o tipo de vida que me agrada. É um sujeito interessante. Está há muito tempo aqui? Alguns dias. Conhece o sujeito grandalhão de ontem, o da cicatriz na cara? É Stevens Forest, um cascavel de perigoso, um fora da lei. Interessante. Comentou Roy. Eu o vi entrando hoje na casa do juiz itinerante. Os olhos do homenzinho brilharam. Foi bom você tocar no assunto. Deve haver alguma coisa entre aqueles dois. Conheço o juiz Bradley há muito tempo. Tenho cruzado com ele pelos condados do Arizona todo. O que é interessante é que mais cedo ou mais tarde, onde está o juiz aparece o tal de Stevens. Não sei que tipo de arranjo há entre esses dois, mas tenho curiosidade em saber. Eu também, afirmou o rapaz. Curiosidade? Na verdade, não. Tenho uma razão especial para descobrir o que anda se passando por aqui. Há alguns dias atrás, presenciei o assassinato de um homem e agora estão tentando lançar a culpa desse crime sobre mim. Vou lhe contar em detalhes o que houve, falou o rapaz. Roy contou o que havia acontecido desde que chegará à região. O homenzinho olhava-o com preocupação, enquanto ouvia sua história. Se eu fosse você, rapaz, dava-o fora logo dessa região. Isto aqui é um ninho de cascavés. Não posso me afastar agora. Se fizer isso, estarei confirmando as acusações falsas. E Evelyn acabará acreditando que eu assassinei o pai dela. Ficarei de olhos e ouvidos abertos por aí. Se souber de algo eu o avisarei. Grato por isso, falou o rapaz, pensando que tipo de proposta de trabalho Stevens lhe apresentaria. O Moonlight Salon estava repleto naquela noite. Stevens entrou olhando ao redor. Foi até o balcão, onde indagou. Viu aquele rapaz com quem tomei uma bebida ontem? Indagou ao bartender. Ainda não apareceu. Quem está lá em cima? Bac Estreac. De Rebon acaba de chegar. Stevens virou-se para a porta. Um homem com chapéu de abas largas rumava na direção do balcão. Olá, chefe. Cheguei a tempo? Sim, vamos subir, convidou Stevens. Foram até uma porta ao lado do balcão, entrando num corredor. No fundo dele via-se uma escada que conduzia a parte de cima da construção. Enquanto isso, Roy e o homenzinho também chegavam. O rapaz foi até o balcão, enquanto o outro ia jogar. Esperam-no lá em cima, disse o bartender, apontando a porta ao lado, onde o dono do salão esperava por ele. Seguiu. Subiram os degraus até um corredor com portas de ambos os lados. O homem que o acompanhava levou-o até a última delas, onde bateu com os nós dos dedos. O cheiro azedo de uísque recebeu-os, quando a porta foi aberta. Olá, rapaz. Cumprimentou Stevens, olhando para Roy. Sente-se. Tome uma bebida conosco. Roy obedeceu, atento a tudo que acontecia ao seu redor. Sentiu no ar o cheiro de encrenca e havia indícios disso por toda parte. A cadeira reservada para ele punham no lado oposto da porta onde, agora, encostava-se um dos homens, com as mãos descansando nas coronhas de seus coaches. Roy tinha certeza de reconhecê-lo. Stevens serviu pessoalmente o copo do vaqueiro. Como deve ter observado, disse Stevens, aqui estão alguns dos melhores homens com quem já trabalhei. Penso também que conhece alguns deles, como o velho amigo Baque, ali na porta. Porta. Eu me lembro muito bem de sua cara, falou Baque. Temos uma velha conta para resolver. Acrescentou e as mãos se fecharam nas coronhas de seus revólveres, que voaram para fora de seus coldres, antes que Roy pudesse fazer o movimento. Acalme-se, Baque. Estamos aqui para algo muito mais importante. Essas questões pessoais ficam para depois, falou Stevens, pondo-se em pé entre Baque e Baque. Baque hesitou, depois acalmou-se. Stevens voltou a se sentar e encarar Baque. Temos uma missão muito importante, Roy. Precisamos recuperar o ouro que estava com James Grant, no dia em que ele foi morto. Sabemos que o Alforge foi visto com você. Assim, o que tem a fazer e devolvê-lo para nós? E se eu me negar? Teremos que matá-lo, respondeu Stevens, sorrindo cinicamente. Por outro lado, não poderá usufruir daquele dinheiro, pois estaremos em sua cola. Para mostrar como somos compreensivos, vamos lhe dar uma parte. 10%, digamos. Roy sabia que tudo aquilo era um jogo e que Stevens jamais cumpriria aquele acordo. Nada lhe restava fazer, no entanto, se não fingir que aceitava tudo aquilo e esperar o melhor momento para reagir. Entendi agora o que Frank fazia na companhia de Stevens naquela manhã. Na certa o escapataz contará ao grandalhão sobre o Alforge. O ouro está escondido. Terei de ir buscá-lo, disse o rapaz. Tudo bem, nós iremos com você. Só que não poderá ser feito esta noite. Não conheço tão bem a região para fazer isso. Teremos que ir ao amanhecer para poder encontrar o local. Só tem que nos dar a direção. Poderemos ganhar tempo cavalgando à noite. Quando amanhecer, estaremos perto, propôs Stevens, frustrando o plano do vaqueiro. Acho que não me resta outra alternativa se não obedecer. Vocês estão com a faca e o queijo nas mãos. Vamos lá então. Certo, rapazes. Vão preparar os cavalos. Eu e Roy desceremos em seguida. Os homens foram cumprir as ordens. Não tente nenhuma gracinha, pois eu estarei atrás de você, falou Stevens, fazendo Roy caminhar na sua frente. Desceram para o salão. Quando atravessavam-no, o homenzinho veio ao encontro de Roy, mostrando um punhado de fichas. Veja, estou com sorte hoje, afirmou, distraindo Stevens. Roy agiu como um felino. Deu um passo para o lado e outro para trás, enquanto sacava sua arma. Enfiou o cano nas costelas de Stevens. Fique fora, homenzinho. Pediu Roy. Quando o pistoleiro se deu conta do que acontecia, estava à mercê do vaqueiro. A situação mudou, Stevens, falou Roy. Agora posso lhe dizer a verdade. O ouro não está mais comigo, já foi devolvido à verdadeira proprietária. Pagará caro por isso, afirmou o grandalhão. Os outros pistoleiros retornaram com os cavalos, inclusive com a imponente égua que pertencia ao vaqueiro. Pararam na porta ao ver que Roy dominava Stevens. Vou levá-lo direto para o xerife. Vai contar a ele o que sabe sobre a morte de James Grant. Diga aos seus amigos para que se afastem. O grandalhão hesitou. Seus homens estavam com as armas nas mãos, esperando suas ordens. Atirem! O ouro está com a filha do velho, gritou, ao mesmo tempo em que tentava se jogar no assoalho. Roy percebeu a intenção dele segurando-o pelo colarinho da jaqueta de couro, mantendo-o à sua frente como escudo. O corpo do grandalhão estremeceu repetidas vezes, enquanto as balas cravavam-se nele. O vaqueiro respondeu ao fogo com rapidez. Dois dos homens que estavam parados na porta foram arremessados para trás, indo-se estatelar na poeira da rua. A confusão foi geral no salão, com as pessoas se atirando no assoalho, ou escondendo-se atrás das mesas. As bailarinas e as garotas que serviam gritavam apavoradas. Rapidamente os outros pistoleiros sumiram. O homenzinho correu para junto de Roy. Que diabos está acontecendo por aqui? Indagou. Tenho certeza agora. Stevens e seus homens estavam por trás do assassinato de James Grant, o rancheiro de quem lhe falei. Dois deles escaparam e sabem do ouro. Temo que vão atrás de Evelyn. Com certeza devem formar um bando. Vou até o rancho avisá-los. Não tenho outra saída, decidiu-se o rapaz. Linda estava selada diante do salão. Montou-a e galopou o mais rápido que podia na noite clara. Era madrugada quando chegou ao rancho. Havia um homem vigiando na porteira. Ao ouvir o galope, armara-se e esperava. Abra, sou eu, Roy, disse ele, ao reconhecer o vaqueiro. Vá avisar os outros. Acho que o rancho vai ser atacado. O vaqueiro hesitou, depois atendeu. Pelo que conhecia de Roy, sabia que ele era honesto. O velho Joe insistia nisso. Os dois homens correram para o alojamento. Acorde, pessoal. Temos que proteger o rancho. É uma longa história e depois eu conto tudo. Vamos nos espalhar e esperar por eles. Alguém vá avisar Evelyn. Evelyn não está. Soube que o juiz itinerante estava na cidade e foi até lá falar com ele a respeito do desaparecimento do pai dela e do alforje que estava com você, Roy, explicou Joe. Diabos! Por que não cruzei com ela? Mas agora não importa. Vamos preparar nossa defesa, decidiu o rapaz. Os homens se posicionaram e aguardaram. Após pouco mais de meia hora, viram sombras se movendo pelo pasto, vindo na direção da casa. Lá estão eles, apontou Roy. Os pistoleiros vinham em silêncio, trazendo rifles. Naquele momento estavam em campo aberto e era um alvo fácil. Fogo neles! Ordenou Roy. A primeira descarga derrubou três dos invasores, que ficaram se contorcendo e gritando de dor na grama. Imediatamente eles se dispersaram e mais alguns deles ainda foram atingidos, até que os restantes pudessem sumir de vista. Roy mandou reunir os cadáveres. Entre eles estava Buck, o assassino de James Grant. Este foi o assassino de Grant, disse o rapaz. É o sujeito que o empurrou no Marvel Salon, reconheceu Joe. Sim, esse mesmo. Fico feliz em saber de sua inocência, meu rapaz, falou Joe com sinceridade. Acho que Evelyn também se convencerá disso. Aliás, acho que ela nunca duvidou realmente. Espero que sim, Joe. Mas há mais coisas envolvidas na morte de seu patrão e vou descobrir isso ainda.